Música Sou capitão de Fragato Fábio Nunes, comandante do primeiro esquadrão de aeronaves remotamente pilotadas. A intenção da Marinha de adquirir o sistema de aeronaves remotamente pilotadas é a nota desde 2011, quando iniciaram os estudos para a aquisição desse sistema. No dia 5 de julho, fizemos a ativação do nosso primeiro esquadrão de aeronaves remotamente pilotadas. Sistema esse formado por seis aeronaves que tem a capacidade de operar em toda a nossa Amazônia Azul, tanto de terra quanto do mar. Nós temos aí uma capacidade de sensoriamento de câmeras óticas e dual, eletro-ótica e infravermelha. Essa capacidade vai ampliar a nossa capacidade de inteligência, vigilância e reconhecimento, proporcionando uma ampla magnitude de apoio para a Marinha no Brasil, ampliar a capacidade da Marinha na parte de inteligência, vigilância e reconhecimento. Existe a previsão de instalação de navios, tanto na Fragata Independência, quanto na PAOC Amazonas, até o final de 2022. E já em janeiro, estamos operando embarcados. Esse início de operações embarcados vai demandar que tipo de treinamento que o seu esquadrão, por exemplo, vai fazer aqui na base de São Pedro da Aldeia. Quais são as características desse treinamento? Sim, nós temos uma área de treinamento e essa área de treinamento estamos utilizando aqui próximo à nossa base. E a partir de agosto, iniciaremos aí a instalação e o treinamento da parte marítima. Nossa tripulação, hoje somos 37 militares. Nós temos dois lançadores, um lançador para operar a parte embarcada, os navios, e temos um lançador específico para a parte terrestre. E temos dois recolhedores. Esses recolhedores têm aproximadamente 14 metros. São similares, podem operar tanto em terra quanto no mar. Qual a diferença, comandante, do lançador de terra e do lançador embarcado? Basicamente, a diferença desse lançador, que é um pouco menor, que é embarcado, ele tem a energia dele é fornecida pelo navio. Já o de terra, ele já possui um gerador que vai prover essa energia para o lançador. Hoje somos 10 oficiais, sendo 8 já formados. Esses oficiais foram formados na empresa em situ. E dois oficiais, eu e o meu mediado, faremos o curso esse ano, totalizando 10 oficiais formados que possibilitarão a pilotagem desse novo meio. Qual é a carga de treinamento necessária para você se tornar um piloto de Scandigo aqui no seu esquadrão? Aproximadamente 3 meses. Os pilotos que vieram para o esquadrão, eles vieram dos esquadrões de helicóptero, do VS-1? Como é que foi feita essa seleção? Eles provêm de todos os esquadrões daqui de São Pedro da Aldeia e de distritais. Então, não temos especificamente militares formados exclusivamente aqui no que é a ONU. E sim, eles já possuem uma experiência aeronáutica. Existe a possibilidade, comandante, de no futuro um piloto aqui do seu esquadrão ele não ser oriundo de algum esquadrão da aviação naval? De asa rotativa e fixa, por exemplo? Hoje não. Hoje não. Hoje todos serão oriundos desses esquadrões. Os nossos sensores, tanto o ótico quanto o infravermelho, vão ampliar nossa capacidade de inteligência, de vigilância e reconhecimento. Nós temos a capacidade de ficarmos 15 horas onde esteja em uma região e a distância de até 100 quilômetros. Após a instalação dos navios, conforme falei anteriormente, temos a capacidade de ampliar esse raio de ação exatamente passando o comando de um navio para o outro ou de terra para navio. Ok, comandante. Então, eu queria agradecer aqui a gentileza do senhor disponibilizado esse tempo por defesa aeronaval. Eu lhe agradecer mais uma vez e dar os parabéns e muito sucesso no seu novo esquadrão. Que a Marinha tenha bastante proveito em tudo que vocês vão poder fornecer de conhecimento e de esclarecimento para ela. Muito obrigado. Muito obrigado.